Bem-vindos ao Temos que Falar. Estas conversas surgem de uma parceria entre a FNAC e a LIPOR com o objetivo de discutir a sustentabilidade, através da conversa com convidados que de alguma forma se destacam nestes temas. O tema de hoje é a reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos e contamos com a presença do Luís Alves, engenheiro mecânico, colunista da PC Guia e um dos fundadores do blog de tecnologia Moda Foca. Luís, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. Agora alguma informação. A importância do tema de hoje surge de um problema que é urgente combatermos, o aumento na produção de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A nível mundial são produzidos 50 milhões de toneladas deste tipo de resíduos. Em média, um europeu produz cerca de 16 quilos. A este ritmo, se nada for feito, esta quantidade mais do que duplicará até 2050. Mas e então o que é que podemos fazer? Entre diversas ações devemos destacar a reparação, porque é aquela que permite prolongar o tempo de vida dos equipamentos. E para isso, pedimos ajuda ao Luís. Luís, como é que surgiu o teu interesse por esta área? Boa tarde, Helder. Obrigado pelo convite, antes de mais. E ter a oportunidade de gostar a falar sobre a reparação. O meu interesse em termos tecnológicos e de perceber o porquê das coisas sempre foi desde pequeno, desde muito cedo. Lembro-me de achar que a engenharia mecânica ia ser a área que eu queria, apesar de gostar muito de computadores e de jogos e desse tipo de coisas. E lembro-me de, em pequeno, os fins de semana, os meus pais conseguiram construir uma casa e o meu pai deixou uma zona para ser uma pequena oficina. Eu lembro-me de passar os fins de semana sempre a inventar alguma coisa com o meu pai. Portanto, se existisse alguma coisa que se estragasse durante a semana, arranjá-los de maneira de fazer isso ao fim de semana. Ele depois também tem um hobby de apicultura, portanto, todo o tipo de coisas que ele ia precisando inventava-se, não se tentava comprar. E acho que sempre foi muito isso, não só perceber as coisas e tentar repará-las, mas também o de criar para não ter de comprar. Também sempre foi uma opção que vivi e que sempre fez muito sentido para mim. Era uma espécie de perguntar o porquê daquelas coisas e tentar resolver. Então começaste a apanhar choques muito cedo. Muito cedo, sim. Sim, lembro-me de ter algumas aventuras com fios elétricos que podiam ter corrido muito mal. Não chegaram ao ponto de te inibir, de continuar, não é? Sim. Por isso é que até o dia 2 continuas ainda a ter bastante contato e experiência com esta área da reparação no teu dia-a-dia. Sim. Continuas ainda, mesmo na tua área profissional, no que é o teu trabalho diário, consegues conciliar com a reparação e ter o cuidado de tentar reparar equipamentos e de manter essa lógica. Muito bem. Esta experiência que tu foste adquirindo com o tempo na reparação também tem impacto nos teus projetos e naquilo que te tornaste, não é? Tu és colunista de uma revista de tecnologia e que também criaste um blog, também descrevi e é um bocadinho que tens outro projeto, podes falar um bocadinho sobre isso, sobre como é que tu consegues desenvolver esses projetos e dar um toque da reparação também, ou manter a reparação sempre presente. Sim, um dos projetos que eu tenho, que são os Moda Foca, nós sempre falamos da tecnologia num ponto de vista um pouco mais entusiasta, as pessoas perceberem como é que podem montar o seu próprio computador, perceberem o que é que cada componente é, portanto, uma das formas de perceber sobre as coisas é logo utilizá-las, montá-las, perceber o que é que tem de escolher, o que é que são compatibilidades, tanto no ramo do software como do hardware, perceber um pouquinho essas coisas. E um dos trabalhos que desenvolvemos nos Moda Foca, ao fazer análises de produtos de tecnologia, é mesmo explorar isso, o bom e o mal de cada produto, uma das coisas que faço, e já aconteceu em alguns produtos, é no caso o produto não ser recomendado e não vou estar a dizer bem sobre esse produto. E, por exemplo, há uma marca que não tem uma política muito boa em termos de qualidade, ou seja, se estiverem a fazer um produto que não é para durar, essa é uma das coisas também que referimos lá. E considero que este tipo de site, não só o meu como outros, que dão uma opinião pessoal sobre os produtos, são uma opinião muito válida para as pessoas também perceberem o que é que devem comprar, o que é que devem adquirir, e perceberem melhor o valor de cada produto, sequer antes de o comprarem, não terem um, não sei tanto por impulso, mas sequer conseguirem perceber, escolherem, e assim conseguirem tomar uma decisão melhor nessa primeira compra. Em termos da revista, este artigo foi bastante interessante e juntei com outra parte, com outro ponto, que foi o direito à reparação. Eu, no artigo principal, contei uma pequena aventura que fizemos para o outro projeto que eu tenho, que são o GESTE-Gondoca, que é um projeto mais de sustentabilidade, de ecologia e também um pouquinho de saúde mental, as pessoas, agora nesta fase da pandemia, não tem sido muito fácil e temos sentido todos, acho eu, um pouquinho destes problemas, ou o que traz à toa neste tipo de situações de algum tipo de isolamento, etc. E então o desafio que nós colocámos, depois de vermos o projeto de CRU, nós conhecemos o CRU, neste caso até que foi a minha namorada que depois me mostrou o link do seu projeto, viu no Metro o cartaz e achou interessante, porque eu, sendo o amigo das tecnologias, para muitos dos meus colegas, eu me fui ficando, por exemplo, com aquele portátil que metade do ecrã não dava e que se ficasse juntando com outro dava para fazer qualquer coisa, então eu disse-lhe, ok, vamos tentar ainda este ano ir ao ecocentro, tem um ecocentro lá na zona da Póvo, que acolho pela CRU este tipo de equipamentos, e eu disse, vamos tentar juntar tudo o que eu aqui tenho que possa ser reparado, vejo como é que estão as coisas e entrego lá, e acabei por escrever sobre isso para o artigo na revista. Eu cheguei ao final, eu tinha ou 12 ou 13 protáteis, e ainda levei também uma máquina do pão, que eu tentei reparar e não consegui, porque ela estava construída de uma maneira, depois não consegui arranjar os componentes todos, mas ela estava construída de uma maneira que não era feita para reparação, ou seja, a cada peça que se ia tirando, havia a outra que estava a ser estragada, que se estragava por estar a fazer isso, portanto o produto não estava mesmo desenvolvido para ser reparado, ou pelo menos não, porque as habilidades que eu tenho e acabei por doar. E no outro componente, também foi muito engraçado, no artigo mais de opinião, porque escrevi sobre o direito à reparação, existe um youtuber na América, espero não usar o nome dele mal, o Lois Rossmann, que tem mesmo um, ele chama-lo Lois Rossmann Group, ele tem tipo uma loja de reparação, e eles filmam tudo o que estão a reparar, mostram tudo o que é que as marcas fazem ou não fazem para os produtos se tornarem reparáveis, têm tipo emissões indireto e assim, e ele está a ir, depois a América funciona muito por estados até para estas pequenas implementações, mas ele está a ir muito no estado dele lá a lutar pelo direito à reparação, porque está lá um componente, ele sabe o que é que aquele componente tem de trocar, a marca tem de conseguir dizer qual é que é o componente, depois pode ele ter ou não a capacidade de trocar isso em casa, mas pelo menos saber qual é que é o componente para tentar, ele quer se fazer isso, e está a lutar por isso, eu falei muito nisso, porque é um direito, eles querem, e querem-se lutar, lá é um bocado mais complicado algumas coisas, mas querem-se lutar pelo direito à reparação, quer dizer, eu compro um equipamento, não é porque chega ao final da garantia que ele é lixo, eu tenho que conseguir, se eu quero arranjar, depois pode não compensar, mas se eu quero arranjar, acho que devia existir uma forma de fazer isso. Claro, ao adquirir o equipamento temos direito depois de decidir o futuro dele, no sentido de perceber se dá para reparar ou não, tocas aí num ponto muito interessante, nós crew também nos registámos recentemente numa plataforma, tu falaste aí de um youtuber, mas existe um movimento mundial que se chama The Right to Repair, o direito a reparar em português, tentando usar aqui o termo em português, mas é todo um movimento global, mundial, que está a tentar implementar medidas e até fazer aqui algum login positivo, de forma a que sejam criadas regras de legislação que permitam as marcas permitirem acesso aos manuais de reparação, por exemplo, manterem as peças disponíveis durante mais tempo, e todos os contributos nessa área são muito importantes. em Portugal ainda não soube muito falar disto, mas na Europa já existem, já temos aqui alguma força, nos Estados Unidos também, nos Estados Unidos também vão às viaturas, aos carros, aos tratores agrícolas, mas no fundo é passar esta mensagem de que nós temos o direito a reparar nossas coisas, um ponto muito interessante que tu tocaste, e pela tua conversa, és uma espécie de invés de extinção, porque quando éramos miúdos eu lembro-me que havia sempre um tio ou um avô de alguém que sabia reparar, hoje em dia não é assim tão fácil. Estou a ver que tu és a pessoa que salva ali a situação na tua comunidade. E, no fundo, pessoas como o Luís são importantes porque, para além desta capacidade, permitem que todo este trabalho seja facilitado e que realmente se consiga prolongar o tempo de vida dos equipamentos. Parabéns por esse teu contributo. Obrigado. Já tocaste um bocadinho neste ponto, que era aqui um que eu queria ver contigo. Como tens este contacto com as novas tecnologias, tu vês que no panorama atual do mercado e desta indústria já existe uma preocupação, já se vê aqui alguns movimentos de tentar fazer com que a reparação possa ser possível, ou ainda é algo que não é tido em conta, não é valorizado na altura do desenvolvimento daquele equipamento, daquela peça, se isto já se vê como regra, ou achas que ainda há um longo caminho a percorrer? Eu acho que não é um caminho muito longo, mas é um caminho muito difícil. Acho que antes, estou a falar antigamente como se fosse muito velho, mas antes as coisas eram feitas, não posso dizer que eram feitas para a vida. Toda a gente conhece alguém que tem uma máquina de lavar que tem mais anos que os filhos, ou um aspirador, por exemplo, eu uso um aspirador que era dos meus pais, acho que ele deve ter uns 20 anos, e os meus pais já compraram dois ou três depois desse, e pronto, já vieram e já foram, e o meu continua lá, continua super saudável, não é super saudável, portanto, já está cheio de fita-cola, já tipo um adaptador na impressora 3D, porque os sacos que vende hoje já não são compatíveis, mas ele continua a funcionar, continua a funcionar como funcionava, e não gasta muito mais luz do que os atuais, e faz o trabalho dele, e acho que atualmente já não se fazem as coisas para durar tanto, e criaram um momento muito grande, por isso é que acho que vai ser muito difícil, mas pode não demorar muito tempo, ou não tanto como se estava à espera, porque estamos numa geração que tenta, somos pessoas muito teimosas, e acho que poucas pessoas teimosas vão conseguir mudar isto, e temos numa lá, não podemos continuar a produzir lixo, nem podemos continuar a pôr coisas fora, só porque ou chegou a garantia, ou dizem-nos que não é reparável, ou que não compensa reparar, e acho que estamos a sofrer esse momento muito grande, as coisas já não serem feitas para durar, quer dizer, quase toda a gente conhece a história da impressora, que ao fim de dois tinteiros é mais fácil comprar uma nova do que comprar um tinteiro novo, ou compra-se a impressora e vem um tinteiro e é um pouco mais caro, quer dizer, e fica mais uma impressora para provocar lixo, e depois também existe a situação de às vezes as pessoas não colocarem sequer para reciclar, não deixarem sequer nos sítios certos, depois equipamentos são abandonados, não são colocados no sítio certo, não é com centro, não são entregues para reparação, nem para reciclagem, e ficam por aí abandonados. Sim, dando aqui alguns dados, nós no LIPOR recebemos todo tipo de resíduos, e existe uma percentagem ainda significativa de resíduos de equipamentos eléctricos e eletrónicos que são colocados no ecoponto, no contentor das embalagens, nós aí ainda conseguimos com o processo recuperar algum material, mas aquele material depois fica muito danificado e a questão da reparabilidade é muito difícil, ou mesmo a questão que estava já referindo de serem abandonados, ou junto ao contentor ou noutros locais, e com isto além da contaminação ambiental perde-se todo o valor que existe naquele equipamento. E no fundo também estamos a promover um mercado paralelo, porque um frigorífico se for abandonado junto a um contentor, e depois for desmantelado por uma empresa que não tem as condições ideais, os gases vão-se libertar, o óleo vai-se perder, para além de contaminar o ambiente depois não consegues fazer um aproveitamento daqueles materiais. Por isso é muito importante que o cidadão tenha noção de que deve ter um comportamento responsável na gestão do seu equipamento desde o momento em que o compra, e ao comprar ter em conta aquilo que o Lu estava a referir, depois aqui alguns detalhes até da possível reparabilidade, e também depois no final o encaminhar para o sítio correto, de forma a que não se perca este valor. Muito interessante a tua resposta. Mas esta, que é uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade, e tu como tens este contacto com as tecnologias, tu achas que nos próximos anos a tendência será cada vez mais estas questões serem trabalhadas, e haver esta preocupação, as marcas também tentarem vender mais produtos com esta bandeira da reparação, ou de um tempo de vida mais prolongado. A tua perceção, tendo esse contacto, é que será esse o caminho a percorrer? Ou ainda ninguém liga muito estas questões do depois da utilização? Eu acho que sim. Começa-se a sentir, vai mercado a mercado, depende muito do custo de qualidade. Nós agora temos algumas propostas a nível europeu, que também já foram faladas em Portugal, não sei se já estão certas ou não para o próximo ano, mas por exemplo, o aumento das garantias de dois para três anos. Se calhar até agora algumas empresas não fizeram os produtos para durar mais do que dois anos, eles vão ter de começar a preocupar-se com isso. Se calhar a qualidade com que eles desenvolveram aquilo não foi feita para ser mais do que dois anos, e vão ter de se preocupar com isso. Existem mercados que são muito atentos a isso. Por exemplo, o mercado das memórias RAM, não é muito difícil encontrares uma marca que te ofereça uma garantia vitalícia. Ou seja, tu compraste uma memória para um computador há dez anos, tens a fatura, hoje tentas a varia-te metade do componente, queres trocar e eles simplesmente pedem-te a morada, pagas os portos para lá, eles pagam-te os portos para cá e tens aquele computador antigo, que já não vai parar porque para ti não se justificava comprar o componente novo, e eles mandam-te um produto novo e tu colocas o teu computador outra vez a funcionar. Quer dizer, os computadores antigos não precisam de ir para o lixo porque um componente já não é tão fácil de comprar no mercado como isso. E depois vemos também muitas marcas que sempre construíram as coisas com muita qualidade, mas que não tinham as garantias públicas, as garantias mais tensas. Hoje em dia tens muitas marcas até de fontes de alimentação do computador com garantias de dez anos. Quer dizer, estamos a falar de um computador que pode, para o utilizador comum, pode ficar ligado durante três mil seiscentos e muitos dias. E eles aceitam que a pessoa tenha isso. E que passado nove anos e meio, aquele computador pode ter alguma coisa, aquela fonte estragar e que tu ainda vais conseguir pedir garantia dele e ter uma fonte que provavelmente eles já não te vão dar uma igual, vão-te dar uma de valor igual ao que eles estiverem a produzir nessa altura. E acho que isso é bastante bom porque significa que eles estão a aceitar que pode ficar sobre eles essa assada de garantir qualidade e garantir que as coisas continuam do lado da pessoa ao fim de dez anos. Muito bem, deixe-te aí dois exemplos e fico feliz por veres tu tendo esse contacto que já aqui há algumas movimentações é sinal que estamos na direção certa. Agora neste bocadinho tentamos explorar aqui o Luís profissional desta área, mas agora o Luís cidadão, o Luís que tem amigos e que fala com pessoas, como é que achas que essas pessoas podem tentar explorar esta questão da reparação? Como é que elas podem tentar evoluir ou perceber que opções é que existem? Como é que, por exemplo, nós, LIPOR, com este projeto, podemos chegar a mais pessoas da nossa comunidade de forma a passar esta mensagem da reparação? Aqui, deixa-me pensar como é que é que vamos fazer isto. Não é uma questão fácil porque mesmo nós temos alguma dificuldade em chegar às comunidades e tentar passar esta mensagem, ainda há muito aquela ideia de varia ou vamos comprar o novo. mas percebemos que temos de fazer aqui algum trabalho junto das comunidades e fazer ver, e esta conversa é esse o objetivo maior, no fundo, arranjar aqui uma forma de divulgar este assunto e de fazer com que ele não seja um bicho de sete cabeças e que as pessoas considerem a reparação. Mas, pronto, é sempre interessante ter a opinião de alguém que tenha o teu conhecimento e tentar ajudar neste caminho longo que temos de fazer. Uma das coisas que eu acho é que a questão da reparação vai ser um pouquinho como a reciclagem. Eu acho que a reciclagem conseguiu aumentar ou conseguiu subir, agora não está a subir tanto como nós sequer precisávamos, mas subiu muito à custa de nas escolas ser divulgado e de ter os miúdos com um pensamento um pouco mais crítico a dizer, não, eu quero fazer isto, quero ter cá em casa os contentores para fazer a reciclagem, e que foram eles que levaram isso para casa. E acho que se quer a reparação vai precisar um pouquinho também de ajuda das camadas mais jovens, de se calhar que têm também agora a facilidade de aceder através da internet a tudo, de perceberem tudo sobre uma certa marca, se produzem ou não produtos que são reparáveis, ou se produzem ou não produtos que têm um futuro longo o suficiente, ou se são produtos que são produzidos para passado dois anos já não fazerem sentido. Tanto da parte do hardware como da parte do software. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer, especialmente com o Android, é que já está tão massificado que eles simplesmente às vezes deixam de fazer atualizações de software críticas, de segurança, ou as marcas vão abandonando aqueles equipamentos, eles deixam de ter atualizações, e se calhar é bem uma aplicação qualquer, que já não é compatível com aquela versão, e as pessoas depois têm de comprar um novo, porque aquele já não dá para atualizar, já não dá para ser compatível, e os miúdos hoje em dia querem sempre estar na vanguarda, não temos muitos miúdos que utilizem até estragar, estragar não reparava, e acho que é uma luta muito... nós temos muita disparidade, temos muito... se calhar aqueles miúdos que querem porque obviamente não é que é fixe, e depois temos aqueles que não querem e quase são colocados de lado porque não, eu tenho uma telemóvel a funcionar e não quero um novo, se calhar até tem o ECR todo partido, não se vê de metade, mas não, vão usar até ele não funcionar, e se calhar até vão pegar no dinheiro que eles vão dar no Natal e vão trocar o ECR, porque era o único que estava estragado, e não vão juntar para comprar um novo. Acho que aqui vamos precisar muito das camadas mais novas para se acelerar, para levar para casa, e também se calhar para dizer que não, do género... a máquina de café varia, não precisam ir lá comprar outra máquina de café, se calhar aquela uma semana ou outra a beber café daquelas chaleiras italianas não mata ninguém. E as pessoas podem muito bem me pedir para reparar, ou procurar alguém que saiba reparar, ou ir até aos repercafés e aprenderem, e perceberem o que é que aconteceu, ou o que é que fizeram mal, e se calhar até vão conseguir que aquilo não haveria mais. Pode acontecer um processo simples como se nunca fizeram manutenção, portanto, ao final do tempo a garantia avariou, e existe um ponto muito importante que é, as marcas, elas enviam os produtos, o que é que fazem? Elas assumem, por exemplo, que tu compras uma máquina de lavar a roupa, e eles pensam, ok, ele vai usar a máquina de lavar a roupa a cada três dias. Então sabem que existe lá um componente qualquer, que se tu fizeres isso, a essa taxa, ela não varia dentro dos dois anos, mas varia tipo ao fim de dois meses desses dois anos. Eles sabem que existe muita gente que pode não acontecer lavarem de três em três dias, então não ficam preocupados com isso, sabem que sequer existem famílias, hoje em dia temos muito mais famílias pequenas, portanto não se lava de três em três dias, lava só de quatro em quatro, então não há problema daquele componente a variar, porque já vai variar fora da garantia, e depois a pessoa que se resolve, compra uma máquina nova, porque lavar a roupa já é uma coisa mais urgente, e depois a pessoa acaba por fazer isso, e descarta-se da outra, ou até arranja um sítio onde aceitem aquela máquina, com um desconto, sei lá, que há uns tempos havia aqueles projetos de alquilo, as televisões antigas, e pronto, foi bastante interessante, porque as televisões antigas consomem muito mais que as novas, e isso ajudou, e o descarte delas, como falaste há pouco, o descarte dos produtos, a reabilitação dos produtos, tem de ser especializado, não é qualquer pessoa que chega ali e retira aquilo, e depois vai com um metal qualquer, que não devia ser descartado daquela maneira, e contaminar os outros todos, e estragar um pacote inteiro que podia ser reciclado, de outro metal. Claro, tem de ser feito por empresas licenciadas, e que garantam todo o processo. Então há bocado referiste o Repair Café, para quem não sabe é um evento, é um evento que promove o conceito da reparação, em que voluntários se propõem a reparar equipamentos da comunidade, e são sempre um sucesso. Luís, como nota final, e porque nesta batalha todos somos poucos, peço-te uma mensagem de sensibilização, uma coisa curta, só para rematar a tua intervenção, o que é que podes partilhar? Uma das coisas que eu sensibilizava às pessoas, era para se questionarem sobre os produtos que estão a comprar, se não comprar, primeiro um produto que precisam, porque a melhor maneira de evitar o lixene não comprarem algo que não precisam, e ao comprarem, também pensarem se depois este produto vai ser ou não possível de reparar. A França tem um projeto muito interessante, já a ser aplicado em breve, não sei em que escala está. A etiqueta? A etiqueta. Ou seja, ao comprar um produto, já vão saber se aquele produto é reparável, de que forma, qual é o esforço para reparar, em termos ecológicos, qual é o impacto, não é porque pode ser fácil de trocar, mas pode ter muito impacto, essa é uma das questões que os cultos vendiam muito com as baterias, quer dos telemóveis, quer dos carros, portanto, ainda não se sabe muito bem como é que vão fazer isso, e, portanto, é importante perceber que tipo de produtos é que devem comprar, e também sensibilizar para irem, ou quem tem crianças e miúdos mais novos, levarem os miúdos a este tipo de sítios, para eles aprenderem a fazer as coisas. Quer dizer, nós, quando era novo, ia para, sei lá, para a colónia de férias, andávamos lá só a jogar a bola. Hoje em dia os miúdos vão para atividades, sei lá, de robótica, e coisas assim nas férias. Se calhar, ao fim de semana, em vez de levarem os miúdos até alguma coisa que eles nem gostam assim tanto, mas os pais já gostam. Perguntar já, gostavas, por exemplo, de ir a um repé de café, levar alguma coisa aqui em casa que não funciona, aprenderes como é que funciona, abrires e veres, falares com alguém que percebe sobre aquilo, e aprendeste tu a mexer e a fazer as coisas, porque no futuro acho que nós vamos ter aqui, vai existir mesmo necessidade disto. Nós não podemos continuar a produzir más coisas, a produzir para o lixo, consumir desta maneira. Portanto, tudo o que seja pessoas críticas que consigam pensar, reparar em vez de ter de comprar, vão ser caçados imediatamente para o mercado, porque as próprias empresas hoje não podem continuar a comprar coisas a mais, só porque algo se vai a variar e querem trocar logo, e nem querem perceber porque é que variou. É trocar e depois logo se pensa nisso. E em termos de orçamento isto ajuda muito, eles repararem as coisas e terem alguém que reparar, e coloca as coisas a funcionar de forma imediata. Isto vai acabar por nos chegar a casa, não é? Não podemos andar a pôr a máquina de café ou o lixo. Muito bem. Luís, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e o nosso desafio que no fundo era ajudar a desmistificar um pouco a reparação. Espero que da próxima vez que o equipamento avarie, quem assistiu a esta conversa pense na reparação como uma opção. Como nota final para terminar, se pretenderem saber mais sobre o projeto Crew, como por exemplo quando é que são os próximos Repair Café, workshops ou onde é que existem pontos de deposição onde podem levar os vossos equipamentos, consultem o site crew.lipor.pt. Obrigado por terem assistido a esta conversa, e não percam o próximo Temos que Falar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL